Aberturas, golpes nas aberturas, golpe número 15. Aberturas, golpes nas aberturas. Este lanço é um convite às amarelas virem para casa 19 e já vamos ver porquê. Aí está. E agora as amarelas vão atacar este peão e perdem o jogo. Aqui, após 26-22, jogam as brancas e ganham. Um pouco de tempo para reflexão e depois vamos mostrar. As brancas jogam liga. Tanto faz comerem por aqui, como por aqui. Mas as amarelas optaram por vir para aqui. E ganham as brancas. E ganham as brancas. E ganham as brancas. E ganham as brancas.